Meu nome é Maurício, eu sou da cidade de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Eu sou técnico mecatrônica, especialista em automação industrial e manutenção elétrica. E eu quero aqui deixar registrado a minha gratidão, a minha alegria em poder ser aluno, em poder fazer parte desse método desenvolvido pela Fernanda Toqueto, que realmente tem sido impactante na minha vida, tem trazido grande transformação para a minha carreira, porque ele tem trazido clareza para o meu negócio, tem trazido uma identidade para o meu produto e tem me posicionado em relação aos meus clientes. Eu quero deixar aqui registrado o meu entusiasmo por todos os resultados que eu tenho obtido. Esse método tem transformado a minha vida e ele pode transformar a tua vida também. Participa! Um grande abraço!